Nesse momento de jantar, eu estou aqui para mostrar a vocês a comida do bandejão provisório da UFRJ, da Praia Vermelha, que existe desde julho. Estamos aqui com um maravilhoso, vamos conferir? Uma maravilhosa torta de frango com salada. Está mostrando bem? Muito bem! As outras opções que nós temos são quiche, torta, empadão, quibe e várias outras iguarias de frango e de carne. Caso você seja vegetariano, nós temos opções de soja e legumes para você também. E é sempre assim a comida com a nossa querida salada. E junto a essa refeição maravilhosa, você também leva uma caixinha de suco e até quatro frutas. Eu escolhi essa maçã aqui, está aqui a maçã, também pode focar bastante. E uma pera que eu já comi, o suco eu também já bebi. Quando você comeu a marmita, você sentiu o gosto de quê? Não, só de meio que batata, sei lá. Meio que... não era um empadão. Então é disso que eu vim falar também. Não é só porque você pegou uma marmita que estava escrito torta de frango, que você vai sentir apenas o esperado. Você pode sentir um gosto de batata, um gosto de palmito, um gosto de farinha, degustar bem a massa e sentir o gosto de um incrível frango sem gosto algum. Depois de quatro meses muito intensos com essa comida, eu já não sei mais dizer se eu estou ficando enjoada de comer praticamente a mesma comida todo dia ou se essa comida tem aquela coisa especial que faz eu enjoar de vez em quando, né? Mas existem duas observações sérias que podem ser feitas sobre isso. E a primeira é que essa comida vem do fundão. Então existem questões de conservação, segurança no transporte que fazem com que também não seja possível levar um estrogonofe para a Praia Vermelha. Mas por outro lado, precisa ser minimamente comestível na frequência que a gente come. Nós estamos entre um salgado com refresco que custa 6 reais, o Rio Sul ali do lado e as pessoas que trabalham e que dependem desse bandejão para ter uma opção na vida. Mas então, o vídeo é um desabafo, é um vídeo sem conclusão sobre coisas místicas que estão no bandejão. A gente também não está querendo o restaurante. Não está querendo uma coisa megalomaníaca. Mas acontece que o bandejão é uma realidade diária na vida de muita gente, incluindo eu. E por motivos já citados, eu prefiro dar um tempo nisso, mas sem deixar de fazer uma denúncia.